E aí, boa noite amiga aí. Aqui sem fazer nada, resolvi aqui fazer um outro trike mini. Esse é mini, esse é pra velame, vai voar com bateria de 500 miliampere, com essas bateriazinha pequena, vai voar com até 850. Aí como eu tenho um relama ali, mandei fazer pra mim de 95, aí o outro trikezinho era diferente dos outros, aí eu resolvi fazer esse aqui agora igual os outros. Ficou top, hein? Ó a coisinha linda. Rapaz, que carrinho mais chique. Esse aqui é pra velama no máximo de 1 metro. O velame dele tem 95 centímetros. Acho até 1 metro, tá de tamanho. Os amigos aí que tiver algum velame de 1 metro, tá entrando em contato aí que eu posso fabricar aí. Ó, tá show de bola mesmo. Motorzinho aqui pequenininho, tudo mini. Acho que os amigos já viram ele voando. Agora esse aqui já é outro carrinho, né? Aí já vou fazer o teste. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.